Glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quem está feliz, diga a glória a Deus. Só se for com alegria e se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Vai ficar melhor agora, quer ver? E operando Deus na sua vida, nada e ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, queridos. Que maravilha é participar desta grande festa e deste evento de extensão dos Gideões aqui na igreja do meu amigo pastor Samuel Procópio. Feliz em rever, querido pastor Samuel Procópio. Quero ser grato a Deus por esta rica oportunidade. Muito obrigado, pastor Samuel. Deus abençoe também, pastor Adélia, todos os membros e obreiros desta igreja. Feliz em rever o querido pastor Gedilso e o querido pastor Rodrigo Lazzarotto. Deus abençoe, amigos. Obrigado, pastor Samuel. Deus abençoe, pastor Barbosa, que orou por mim. Querido pastor, esqueci o nome dele. Pastor Luiz Fernando. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu não tenho dúvida que nestes cinco dias de festa, Deus fará algo que vai marcar a tua vida. Deus vai impactar a tua fé de uma maneira extraordinária. Esses cinco dias, com certeza, Deus vai fazer algo novo na tua casa. Deus vai te presentear. Esses serão cinco dias de renovação na tua vida em o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, meus irmãos, localize, por favor, na sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, capítulo de número 15, verso 8. Vamos ler os versos de número 8 e também o verso de número 9 para a nossa edificação do culto desta noite. Eu sinto que os céus estão abertos neste lugar. Isso. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, verso de número 8. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu também. Vamos aguardar que todos localizem o texto de Lucas, capítulo 15, capítulo 15, versos de número 8 e também o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até achá-la. e achando-a, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Amém? Eu vou contar do número de 1 até 3 e gostaria que todos fizessem a leitura do verso 8. Em seguida, vocês podem ler também o verso do número 9. Vamos lá, todos juntos, em alto e bom som. Quem encontrou aí? Isso, todos em contato. Vamos lá no 3. 1, 2 e 3. Ou qual é a mulher? Vai lá. Varre a casa e busca com diligência até achar. Verso 9. E achando-a, coloca as amigas e vizinhas e dizem, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Eu entendo que a tradução de um ou outro irmão pode ser diferente. Olha aqui para mim. O texto que acabamos de ler tem como epígrafe desta leitura a parábola da dracma perdida. O texto inicial começa dizendo que é uma narração de perdas. E todos nós sabemos que as perdas fazem parte da vida humana. A verdade é que nós não estamos preparados para perder. mas Salomão mesmo deixou registrado em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Há tempo de ganhar e tempo de perder. Sabemos que todos nós não estamos preparados para as perdas. Porque as perdas vêm para tirar a nossa paz. As perdas vêm para nos desestabilizar. Para fazer você perder o equilíbrio e para abalar a nossa fé. Jesus mesmo sofreu grandes perdas. Entre elas encontramos o único texto na Bíblia que narra Jesus chorando quando ele perdeu o seu amigo, o grande amigo por nome de Lázaro. Jesus chorou porque estava sofrendo uma grande perda. Por mais simples que seja o objeto, por mais pequeno que seja o valor, todos nós queremos ganhar, conquistar, crescer, progredir, prosperar. Porém, as perdas vêm para o nosso crescimento. O interessante é como devemos se posicionar em meio às perdas, em meio às frustrações, em meio às derrotas, em meio aos momentos de lágrimas, em meio aos perigos que estamos vivendo constantemente. Constantemente perdemos, perde-se dinheiro, perde-se amigos, perde-se um animal de estimação, perde-se emprego, perde-se grandes oportunidades, perde-se o ônibus que você estava ali esperando e quando você já foi avisado, o ônibus passou primeiro que você e você perdeu. Perde-se tantas coisas, mas entre perder e ganhar. Deus nos mostra a posicionar mediante as perdas, não se render mediante as perdas, não se prostrar perante as perdas, não se render, ou seja, tem pessoas que se conformam com as perdas, tem pessoas que vai perdendo em todas as áreas e ele acaba aceitando, nasci para ser pobre, a minha vida é muito sofrido, a dificuldade paira na minha casa, mas Deus me trouxe esta noite para profetizar, que ele vai deixar uma injeção de ânimo na tua vida, porque Deus te chamou para viver coisas novas, é meio as perdas que Deus vai renovar a tua fé, é meio as perdas que Deus vai tirar você do comodismo, é meio as perdas que Deus manda liberar uma palavra profética para dizer para você, as perdas veio para te abalar, para dizer estruturas, as perdas veio para arrebentar a tua fé, mas Deus me usa nesta noite para profetizar para quem crer e quem trouxe glória, que o tempo de Deus chegou na tua casa, que a glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos excessos, quem crer que é tempo de novidade para a tua casa, quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu lembro de uma frase de Moody que diz assim, que ninguém vai andar, vai montar nos seus ombros a não ser que você esteja prostrado, não se prostre, não se renda, porque o inimigo quer que você fica confinado, quantas pessoas perderam-se oportunidade, perde-se oportunidade de se envolver em outros relacionamentos, porque teve um namoro frustrado, porque teve um noivado frustrado, porque teve um casamento frustrado, porque teve uma oportunidade numa empresa que você se dedicou tanto, quem saiba mais do que aquele seu companheiro de trabalho que nem servia a Deus, e você foi mandado embora e ele continuou na empresa, mas depois você percebeu que Deus tinha uma porta maior para a tua vida, que Deus tinha um cargo maior para te colocar, que Deus tinha algo novo te esperando lá na frente, foi por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, o que eu faço hoje você não entende agora, mas entenderá depois, você só entende e só glorifica em meio às perdas, depois que você passa, depois que você entende que se você não tivesse perdido aquele serviço de dois mil reais, não estaria trabalhando num serviço que hoje você ganha quatro, se você não tivesse perdido quem saiba aquele ônibus, Deus não teria te dado aquele livramento do acidente que aconteceu uma batida naquele ônibus lá na frente, se você não tivesse perdido tantas outras oportunidades e hoje você está vivendo um novo tempo, uma nova história, porque entendeu que às vezes é necessário perder para ganhar, às vezes é necessário dar quatro passos para trás para dar oito passos para frente, levanta a mão direita que eu vim profetizar, Deus vai marcar as tuas perdas de uma maneira positiva, Deus me usa nesta noite para profetizar para quem crê e para quem trouxe glória, essas perdas não vai acabar com a tua fé, essas perdas não vai fazer você perder, deixar de tomar uma nova atitude, essas perdas não vai te abalar, não vai fazer você ficar confinado dentro da sua casa, a depressão não vai te matar, a depressão não vai te engessar, por quê? Porque Deus pega na tua mão hoje, Ele diz, é tempo de se levantar e viver. Uma nova história, o texto que acabamos de ler, está narrando uma história, em que uma mulher tinha ganhado dez dracmas, todos sabem que a dracma é uma moeda, porém, esta dracma neste colar, ele representava uma aliança, nós aqui no Brasil, quando ficamos noivos, recebemos uma aliança no dedo anelar da mão direita, quando nos casamos, recebemos uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, naquela época, ficava pela responsabilidade do pai do noivo, dar um colar para a noiva, e este colar representava uma aliança, então ficava claro, quando um moço solteiro, identificava alguém andando na rua mulher e olhava e tinha um colar que tinha dez dracmas, ficava claro, óbvio, que era uma pessoa comprometida, portanto, ela perde uma das dracmas, já que ela recebeu nove, perdeu apenas uma, ela poderia ter recebeu dez, perdeu uma, ficou com nove, ela poderia ter se conformado, ora, eu perdi só uma dracma, foi apenas uma perda insignificante aos olhos de quem sabe apenas somar dinheiro, mas, aquilo tinha um valor maior do que financeiro, tinha um valor espiritual, tinha um valor sentimental, porque a qualquer momento, o noivo podia chegar, o noivo está voltando para buscar a sua igreja, e o noivo não quer ver você deprimido, triste, cabisbaixo, dizendo, ô céus, ô terra, nasci para sofrer, qual foi o pecado que eu cometi, Deus te chamou para levantar a tua cabeça nesta noite, Deus te chamou para renovar a tua fé, neste primeiro dia de congresso, aqui nesta casa de oração, e Deus manda profetizar que você vai dar volta por cima, que um tempo novo de Deus chega para tua casa, quando ela percebe que perdeu uma das dracmas, ela então não se conforma com as perdas, quantos tem se conformado com as perdas, ao ponto de, eu conheço muitas pessoas, pastor Samuel Procópio, e empresas e reuniões que participei, que pelo fato de ter passado alguma frustração com um pastor, com um membro, com uma certa denominação, não querem mais entrar em igreja, não querem mais saber de Deus, mas Deus tem algo novo para fazer na tua vida, mas é necessário você quebrar este bloqueio e dar um passo para Deus, porque vamos encontrar maus profissionais em todas as áreas, tem da mesma maneira que tem advogados bons, tem advogados maus, da mesma maneira que tem pastor bons, tem pastor maus, da mesma maneira que tem médicos bons, competentes, profissionais, tem outros que não são profissionais, então não podemos nos blindar pelo fato que formos frustrados, sofremos uma perda em alguma área, que seja no namoro, que seja no casamento, que seja na área profissional, precisamos nos levantar, não se conformar com as perdas, e saber que é em meio as perdas que Deus te fortalece, é em meio as perdas que Deus te renova, é em meio as perdas que Deus mostra as tuas estruturas para o diabo, porque em meio as perdas o diabo diz, agora ele para, não, é em meio as perdas que ele continua, agora ele desvia, não, é em meio as perdas que ele vem para a igreja, agora ele para de cantar, Deus diz, não, é agora em meio as perdas que ele vai cantar mais, é em meio as perdas que ele vai adorar mais, é em meio as perdas que ele vai ofertar mais na casa do Senhor, é em meio as perdas que ele tem prazer em estar na casa de Deus se enchendo do Espírito, levanta a mão direita que eu vou profetizar para quem crer, eu profetizo para quem crer e para quem trouxe glória, o diabo não vai frustrar a tua chamada, o diabo não vai frustrar os projetos de Deus na tua casa, mas Deus te enche, te renova, te fortalece, te capacita, vai tirar todo o mal do teu coração, a glória, aperte a mão de alguém que está à sua direita à sua esquerda, aperte a mão dele até lhe dar dois glórias, e diga para ele um novo tempo Deus tem para a tua vida, diga, o novo tempo Deus tem para a tua casa, profetiza mais uma vez para ele, diga, a tua vida não será marcada por perdas, ainda que vies as pernas, vai dar vitória, vai ter milagre, chegava, a mulher se levantou, e ela percebeu que todas as casas da sua rua estavam escuras, estavam apagadas, e quando ela se levanta, olha aqui para mim, a Bíblia diz que ela foi acender a candeia, as casas daquela época não tinham janelas, foi por isso que quatro homens, quando foi até a casa de Jesus, uns diz que é a casa de Pedro, outros já pregam que é a casa de Jesus, um dia eu vi um pregador perdendo 40 minutos dizendo para explicar que a casa é de Pedro, o importante é quando Jesus chega a casa é dele, o carro é dele, a empresa é dele, a vida é dele, é tudo dele, quem crê diga a glória a Deus, então irmãos, Jesus estava em sua casa, quatro homens levaram um paralítico até a casa de Jesus, perceberam que a casa estava lotada, não tinha janela, eles tiveram que 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 telhado, porque as casas daquela época não tinham janela, algumas não tinham janelas, portanto aquela mulher percebeu que a casa, todas as casas da sua rua, da sua vila estavam apagadas, e ela decidiu acender a lamparina, porque se ela não acendesse a lamparina da sua casa, seria uma busca em vão, porque a dracma era uma moeda muito pequena, então ela percebeu que ela precisava acender a lâmpada trazer iluminação para sua vida, trazer claridade para sua família, e Deus não nos chamou para viver nas trevas, Deus não nos chamou para escuridão, Deus nos chamou para luz, por isso que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é que quando você busca reforço na palavra de Deus, você não anda em trevas, quem anda em trevas, tropeça dentro de casa, quem anda em trevas, só dá murro e ponto de facas, quem anda em trevas e na escuridão, só bate com a cara na porta, diga misericórdia, mas quem busca a luz, reforço na palavra de Deus, ele é guiado pela palavra, ele é orientado pela palavra, Deus quer te guiar nesta noite através desta palavra, Deus me usa nesta noite para profetizar, não é o que a estatística está dizendo, o que vai mudar a tua vida, não é o que os economistas estão dizendo, o que vai mudar a tua casa, não é o que a macumbeira está dizendo, o que vai mudar a tua vida, não é o que os vizinhos estão profetizando, o que vai fazer sentido na tua vida e na tua casa, é o poder que há nesta palavra, ela tem poder para mudar, ela tem poder para iluminar os teus caminhos nesta noite, ela tem poder para renovar a tua fé, ela tem poder para tirar toda a tristeza por terra, ela tem poder para te colocar de pé nesta noite, ela tem poder para fazer você voltar a sonhar, ela tem poder para tirar toda a angústia do teu coração, vai iluminar o teu caminho, quem crê que a palavra vai iluminar o teu caminho, enquanto o diabo está dizendo que você não vai vencer, a palavra está dizendo que Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, enquanto o diabo está dizendo que não vai ter crescimento, que não vai ter vitória, a palavra de Deus diz que mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, e você e a tua casa não vai ser atingida, enquanto o diabo diz que não tem mais esperança, a palavra de Deus diz que toda a ferramenta está preparada contra ti, Deus diz que ela percebeu que a casa estava uma bagunça terrível, detalhe, ninguém faz bagunça em nossa casa, bagunça que ela mesma fez na casa, não foi o vizinho que fez a bagunça, não foi a vizinha que fez bagunça na casa dela, bagunça que ela mesmo fez, porque temos a culpa, temos o costume de colocar a culpa no outro, de colocar a culpa em outras pessoas, pastor pergunta, por que não está bem espiritualmente, é culpa do meu esposo, não me ajuda, não me incentiva, ah pastor, meus filhos, ah pastor, meu horário de trabalho, Deus fala conosco esta noite, para de jogar culpa no vizinho, Deus quer que você se posicione na tua casa, depois que acendeu a candeia, ei, é tempo de identificar, o que está atrapalhando o seu crescimento, o que está atrapalhando vocês encontrar a dracma perdida, o que está atrapalhando você dar volta por cima e viver uma vida de sucesso, o que está atrapalhando você sair da depressão e viver um tempo novo de Deus, viver uma nova história que Deus tem para a tua vida, quando ela acende a candeia, ela percebe que a casa estava uma bagunça e ela decidiu fazer uma faxina, é importante lembrar, nós estamos aqui no número de mulheres maiores do que homens as mulheres sabem melhor do que os homens que faxina de preferência se faz com o dono da casa e a casa você pode contratar a melhor faxineira a melhor dona de casa mas ninguém vai limpar a casa do jeito que você limpa ninguém vai dobrar a coberta do jeito que você dobra se alguém arrumar a cama você vai bater o olho e vai dizer não, eu não fui que arrumei essa cama aqui não porque você sabe o jeito que você organiza a sua casa então a faxina que Deus vai fazer na tua vida é você mesmo que vai organizar é você mesmo que vai colocar tua casa em ódio é você mesmo que precisa tomar uma postura e dizer sujeira na minha casa não vai ficar bagunça na minha casa não vai ficar ouvi um glória aqui deste lado sujeira na minha vida não vai ficar não vai vou varrer todo desânimo vou varrer toda tristeza vou varrer toda falta de fé porque tem crente que vem de tantas perdas que ele vem vivendo aquela derrota aquela vida sofrida e pensa que Deus não te chamou para vencer e pensa que vida de crente é só luta só derrota só frustração coisa nenhuma Jesus vai varrer a tua casa hoje Jesus vai tirar tudo que não presta Jesus vai fazer uma faxina espiritual e faxina não é uma limpeza comum irmãos faxina de preferência a mulher pede para o marido dar uma voltinha na rua chupar um sorvete porque quando ela termina de arrumar toda a casa se o marido estiver em casa quando ela volta para o quarto já tem toalha na cama diga misericórdia já tem sapato fora do lugar já tomou banho deixou a bermuda no chão mulher mas eu acabei de arrumar ei a faxina que Deus vai fazer na tua vida é entre você e Deus não adianta você ficar andando ali tarde da benção pedindo revelação pedindo profecia não entre você e Deus que vai fazer a faxina na tua casa vai limpar vai tirar tudo que não presta sabe por quê? porque tem um caminhão de imobília nova para entrar na tua casa ai Jesus eu vou profetizar para quem crê e para quem trouxe glória olha para esse irmão que está do teu lado e faça assim para ele diga para ele tem um caminhão de imobília nova para entrar na tua casa detalhe a imobília nova só vai entrar se os móveis velhos saírem Jesus vai tirar cadeira velha Jesus vai tirar balde furado Jesus vai tirar panela velha Jesus vai tirar vassoura velha sabe por quê? está chegando o renovo batismo poder aperte a mão desse irmão que está à sua direita à sua esquerda e diga está chegando mobília nova isso eu vou esperar você profetizar seja profeta para ele seja seja eu vou esperar você diga está chegando mobília nova se ele não dá um glória sai de perto dele que essa fresa pega está chegando mobília mobília nova está chegando mobília nova o caminhão já parou deixa eu ver quem vai abrir a porta está chegando mobília nova que mobília pastor é pãos espirituais é dupla honra para a tua vida e quem te viu perdendo vai te ver ganhando quem te viu lá embaixo vai te ver eu sinto Deus pegando na mão de alguém aqui nesta noite depois que ela acendeu a candeira varreu a casa ela buscou com diligência ela buscou procurando nos mínimos detalhes ela não procurou como o seu filho meu filho também os nossos filhos você pede para ele pega o chinelo lá ele passa na porta do quarto e volta e fala pai não está não é o carregador do celular ele volta pai não está não ela procurou nos mínimos detalhes ela estava determinada e quem é determinado não para quando encontra os desafios na sua frente não para quando encontra os obstáculos os perigos as lutas porque Deus nunca falou que vai ser fácil ele mesmo disse nesse mundo tereis aflições Deus disse para Jeremias Jeremias e pelejarão contra ti mas não prevalecerão porque eu o Senhor sou contigo Deus disse para Jeremias Jeremias a sua vida o seu ministério gostei do aleluia que veio deste lado vai ser de peleja vai ser de confronto vai ser de muita batalha mas fica tranquilo se você permanecer fiel perseverante todos os seus adversários vão cair por terra e eu vou fazer você crescer Deus vai despertar nos nossos corações o desejo de procurar aquilo que se perdeu ei não se prostre não fique confinado dentro de quatro paredes não será fácil você vai tentar a primeira vez não vai dar certo vai tentar a segunda não vai encontrar vai tentar a terceira quem sabe não vai encontrar por quê? porque Deus está te preparando para coisas novas Deus não chama frouxo Deus não chama frouxo não Deus chama até o capacitado mas só usa depois que ele capacita Deus até chama o pequeno Deus até chama quem não tem experiência Davi mas Davi esperou treze anos para se assentar no trono ei tem cliente muito acomodado se Deus quiser ele faz se Deus quiser ele abre se Deus quiser vai trazer na minha mão coisa nenhuma se levanta sacode a poeira e diga Deus me chamou para vencer não paro vai ter porta fechada mas não vou parar as pessoas não vão querer me ajudar mas não vão parar ninguém vai abrir a porta para me passar mas eu não vou parar ninguém vai estender a mão para me ajudar mas eu não vou parar por quê? é você é você é você é você levanta as tuas mãos mais alto que você puder porque Deus falou para mim que desce uma autoridade nesta noite continua com as mãos levantada que eu quero ouvir você falando com Deus agora isso eu quero ouvir você falando com o Espírito Santo e Deus está falando para você a tua vitória não tem demônio que impeça a tua vitória não depende do teu marido não depende do teu pastor não depende da onde você mora a tua vitória depende unicamente e exclusivamente de você se você estiver decidido a viver trancado confinado blindado viver como a ilha fechado e isolado você vai viver uma vida de derrotado você não está crescendo está defiando mas se você se levantar dá a volta por cima acender a canneia vai a casa e dizer sai da frente satanás Deus me chamou para mim quem crê que Deus desperta a tua vida hoje eu tenho uma notícia ei nem sempre Deus levanta um sirineu para nos ajudar nem sempre Deus levanta alguém como levantou para Jeremias para jogar uma cova para jogar uma corda na cisterna não Deus quer provar a tua fé Deus quer nesta noite te preparar para coisas grandes e para ser preparado para as coisas grandes é necessário passar pelas perdas é necessário passar pelos desertos é necessário passar por momentos de frustrações porque todo guerreiro um dia foi chamado de covarde todo vencedor um dia foi chamado de derrotado mas ele decidiu dar a volta por cima ele decidiu e olhou e disse aquele troféu eu vou levantar aquela medalha eu vou colocar no meu peito eu estou profetizando para quem crê Deus não tem promessa e vitória para quem desanima não está cheio de crente que começa cheio de gás mas para no meio do caminho começa a ser de energia mas para no primeiro desafio no primeiro não na primeira calúnia na primeira luta que ele conta na frente mas quem está determinado faz igual a mulher do fuga e sangue perdendo a sangue doze anos ela disse já investi os meus dinheiros já procurei os médicos já estou fios de tudo mas não teve solução mas Jesus está passando ali e se Jesus está passando tem vitória tem milagre olha para o Senhor e diga o seu milagre não depende dos demônios dos teus amigos do empresário que você acabou de conhecer não o teu milagre depende exclusivamente de você de você de você de você de você para de jogar a culpa nos outros pelas suas derrotas pelas suas frustrações por aquilo que não deu certo Deus diz é tempo de se levantar é tempo de tomar uma nova postura é tempo de dizer o tempo de perder acabou oh glória levanta a mão que eu vou profetizar para quem crê ela não chamou ninguém para procurar a dracma que se perdeu com ela não, não, não tem crente que só sabe ficar contando o problema para os outros irmãos ele quer que as pessoas tenham dó dele ele quer que as pessoas tenham pena dele ele quer que as pessoas vejam ele como um pobrezinho um coitado de meio estufa o teu peito rapaz levanta a tua cabeça para de ficar contando miséria para os outros luta para os outros prova para os outros nasci para perder nasci para sofrer não, você nasceu para ser próspero você nasceu para comer o melhor dessa terra você nasceu para viver as melhores oportunidades Deus separou para você então é momento de se posicionar se posicionar perante o que pastor? as perdas e as frustrações levante a tua mão e fica de pé comigo dando glória a Deus eu quero orar pela sua vida nesta noite pegue na mão desse irmão que está a sua esquerda e a sua direita se puder pegue isso se quiser atravessar o corredor na fé oh glória a Deus aleluia depois que ela encontrou a dracma perdida a bíblia diz que agora é momento de chamar os amigos agora é momento de contar não luta não derrota tem pessoas que conhece uma pessoa hoje pelo facebook na empresa na faculdade já está abrindo particularidade da sua vida para essa pessoa que você não conhece ei Deus está falando para alguém aqui hoje é você que vai procurar a dracma é você que tem que tomar uma nova atitude é você que tem que tomar uma postura em meio às perdas e dizer eu vou dar a volta por cima mas pastor tentei fali não deu certo continua de novo Deus te fará prosperar Deus te chamou para vencer Deus te chamou para crescer eu profetizo que a glória da última casa tomara que só você dê uma glória agora será maior do que a da primeira diz o senhor do Zezé levanta a mão dele mais alto que você puder isso diga para ele Deus está te dando autoridade hoje Deus está te dando ousadia hoje ousadia para que pastor para romper os desafios para procurar aquilo que se perdeu para dizer o que Deus tem para minha vida é maior é maior é maior é maior levanta fecha os seus olhos começa a falar com Deus agora Deus renova algumas pessoas aqui nesta noite Deus fortalece a nossa vida nesta noite Deus derrama autoridade na tua vida nesta noite oh aleluia oh aleluia ela chamou as amigas depois que encontrou a dracma aí ela disse agora é momento de ligar para as amigas agora é momento de ligar para os vizinhos não vou ficar contando meu problema para pai para mãe para sogra para cunha não eu vou procurar minha dracma mas depois que eu encontrar vai ter festa nesta casa vai ter churrasco nesta casa vai ter picanha nesta casa vai ter cundo de ação de graça levanta a mão e fala com Deus agora diga para Deus Deus eu vou dar a volta por cima Deus está dando estratégia para alguém aqui hoje Deus está dando autoridade para alguém aqui hoje começa a falar com Deus isso isso vai falando com o Espírito eu estou vendo pessoa saindo do chão aqui hoje eu estou vendo pessoa saindo da crise aqui hoje eu estou vendo pessoa saindo aleluia do chão dizendo eu vou me levantar eu vou dar a volta por cima eu vou vencer ó glória eu vou vencer eu vou parar que toda a minha vida é o diabo vou parar de colocar a culpa no diabo no governo no PT na Dilma eu darei a volta por cima por cima por cima ai eu estou sentindo autoridade alabar alabar maragácia Deus está dizendo veja aquilo que você perdeu bem pertinho de você alabar a coma emite coma nora súbia veja que aquilo que você perdeu e o que está chegando aí não dá pra comparar como posso quantos acreditam nisso que Deus renova a tua fé que Deus desperta o teu ânimo nesta noite ei você vai decidir a maneira que você quer ser lembrado como um derrotado como um perdedor como um fracassado ou como alguém que um dia mesmo sofrendo as perdas e decepções decidiu romper decidiu dar a volta por cima decidiu provar diferente não para os outros que estavam falando mais pra ele mesmo pra dizer eu nasci pra viver um tempo novo e coisas novas aplaude o zanho bem forte eita glória levanta a mão e diga comigo bem forte Deus mais forte Deus eu creio no meu milagre diga mais forte Deus eu creio que até o que estava pra dar errado vai dar certo em nome de Jesus aplaude o senhor bem forte dê um abraço nesse irmão e nessa irmã que está do teu lado homem com homem mulher com mulher pra não dar briga e diga pra ele Deus te chamou pra vencer diga, diga diga, diga profeta e aí